Tá em dúvida no que fazer para o almoço ou para o jantar? Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer um bolo de carne fit. Lembre-se de assinar o canal, pois todas as semanas eu posto vídeos muito legais que vão te ajudar a emagrecer e melhorar seu condicionamento físico. Para fazer o bolo de carne é muito simples. Você precisa de 1 kg de carne moída, 2 ovos, 3 colheres de sopa de aveia, 1 terço de xícara de óleo ou azeite, 1 cebola picada bem pequenininho, 1 dente ou 2 dentes de alho amassadinhos, pimenta e sal a gosto. Quanto mais pimenta, cebola, alho você colocar, menos sal vai precisar. E quanto menos sal você colocar, melhor vai ficar. Coloque tudo em uma forma e misture com cuidado. Mistura tudo junto. Tem que misturar principalmente o ovo, que é o que vai dar liga nesse bolo de carne. Enquanto eu misturo aqui, aproveite para compartilhar esse vídeo com aqueles seus amigos que não sabem o que fazer de jantar ou o que levar de lanche. A cebola ficou muito grande. A cebola ficou grande. Se você quiser, você pode ralar a cebola que fica um pouco melhor. Lembre-se de antes de colocar a carne aqui, untar a assadeira, né? Colocar um pouquinho de óleo porque senão ela vai grudar. Faça uns cortezinhos. Se quiser ainda, pode pôr um pouco de azeite por cima. E agora vamos para o forno. Lembre-se de deixar o forno pré-aquecido. Você vai colocar por mais ou menos uns 45 minutos e a 200 graus. Viu só? Muito fácil. Lembrando que todas as semanas eu posto vídeos sobre emagrecimento e condicionamento físico. E se você quer mais receitas fit, vou colocar um link aqui na descrição que eu tenho certeza que vai te ajudar. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.